Oi gente, há uma clara demanda global por alimentos, traduzida em vários estudos recentes, um dos quais do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nosso maior concorrente no comércio mundial agrícola. O USDA diz o seguinte, em 10 anos a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que haja comida para todo mundo no planeta inteiro e, portanto, para que haja pasta. Não há paz onde vai fome. Mas, diz o USDA, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 41%. Ou seja, há uma demanda de fora para dentro, inédita para nós, que nos pede aumente a produção de alimentos em 41%, para que o mundo aumente em 20% durante 10 anos, para que haja paz universal. É um base desafio. Esse desafio é possível ser resolvido, mas depende fundamentalmente de algumas coisas. Logística e estrutura, uma política agrícola que garanta renda para o produtor, produtor com seguro rural, mas, principalmente, depende de pesquisa, inovação tecnológica, de avanços que reduzam custos e aumenta a produtividade para garantir a estabilidade da produção agrícola do país inteiro. Então, é fundamental investir em pesquisa. Nós estamos ficando um pouco para trás nesse processo. Perdemos um pouco de espaço. É preciso investir muito mais recursos, colocar gente nessa área e também algumas áreas mais objetivas. Por exemplo, nós somos exportadores campeões em café, em açúcar, suco de laranja, em carnes em geral e na cadeia produtiva da soja. Estamos indo bem no milho, estamos indo bem na carne suína, mas não somos nada. Em produtos lácteos, por exemplo, queijos, iogurte, não somos nada em laranja, não somos nada em pescado. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de costa marítima e temos o maior volume de água doce do mundo. Podemos fazer uma grande produção de pescado para o mundo inteiro. Praticamente, não participando do mercado mundial de frutas, o Chile é muito maior do que nós, num país muito pequenininho. Então, falta pesquisa que permita a esses produtos, entre outros, amendoim, sorbo, etc., serem produzidos mais volumosamente e com mais sustentabilidade. Porque a sustentabilidade hoje é sinônimo de competitividade. Ou se produz sustentavelmente ou não se vai competir no mercado global. Ou se produz sustentavelmente ou não se vai competir no mercado global.